A quebra de rotina na pandemia levou a Isabela a procurar ajuda psicológica. Trabalhar sozinha no ambiente, sem ter contato com outras pessoas, é uma coisa muito diferente. Eu sentia muito que eu não estava rendendo em casa. A crise da Covid-19 teve um efeito brutal sobre a saúde mental dos trabalhadores. Além de ansiedade, depressão e síndrome do pânico, entraram no rol de problemas, adaptação ao home office, incerteza sobre o futuro e questões relacionadas à morte e luto. A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez devido a transtornos mentais bateu recorde em 2020, segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Foram mais de 576 mil afastamentos, uma alta de 26% em relação ao registrado em 2019. No caso do auxílio-doença, os afastamentos por transtornos mentais superaram os de problemas como dores na coluna, artroses e até a campeã da lista, lesões causadas por fatores externos, como acidentes de trânsito. Esse advogado previdenciário lembra que as agências do INSS ficaram fechadas por quase seis meses. Nesse período de perícias presenciais suspensas, os profissionais analisavam apenas atestados e documentos, o que pode ter impactado no aumento de concessões. Normalmente, quando existem as perícias presenciais, esses benefícios são negados no INSS e nós temos que ingressar com as ações judiciais. Para cuidar da saúde mental dos trabalhadores, o número de empresas que contratam serviços de psicologia quadriplicou durante a pandemia. Passou de dois para oito milhões. A gente recomenda que no trabalho as pessoas apareçam mais em 20 conferências, não fica só em ligação, e-mail, mensagem, porque esse contato com o ser humano, esse contato com o colega de trabalho vai te fazer muito bem também, né? Essa é a melhor saída, segundo esse psicólogo, investir em prevenção para que as pessoas não venham a adoecer. Muitas pessoas apresentarão, inclusive, sintomas depois da questão Covid estar organizada, segura e tranquila. É fundamental que nós possamos olhar para essa linha de futuro e cuidar dos nossos brasileiros, assim como do mundo, que tanto sofreu e sofre na pandemia.